Olá, bom dia! Eu sou Roberto Camargo e falo direto do Palácio do Planalto aqui em Brasília. Hoje é dia de mais uma cerimônia de troca da bandeira na Praça dos Três Poderes. Ela ocorre sempre no primeiro domingo de cada mês. E hoje, 1º de setembro, será realizada pelo Comando da Marinha do Brasil. E quem vai nos acompanhar nesta transmissão ao vivo é o comandante Moutinho, capitão de corveta, fuzileiro naval. Bom dia, comandante. Obrigado pela presença. Seja bem-vindo. Bom dia, Roberto. É um grande prazer estar aqui podendo narrar a cerimônia da bandeira. É um dia muito importante para a Marinha do Brasil. É verdade. A cerimônia de hoje é especial porque abre as comemorações da Semana da Pátria. É isso mesmo? Exatamente. No dia 7 de setembro, nós culminamos esse evento com o desfile de 7 de setembro, desfile cívico-militar, que é uma data muito importante para a nossa nação. Perfeito. E olha, já tem movimentação aqui atrás da gente na Praça dos Três Poderes. E quem está acompanhando tudo de perto é a repórter Daniele Popov. Vamos então conversar com ela. Bom dia, Dani. Tudo pronto por aí? Oi, Roberto. Bom dia para você. Bom dia a todos. Tudo pronto? Eu estou aqui na Praça dos Três Poderes, onde será realizada essa cerimônia de substituição da bandeira nacional, chamada de Pavilhão Nacional. Olha, Roberto, essa bandeira que fica aqui na Praça dos Três Poderes, ela é a maior do país. São 14 metros de largura por 20 de comprimento, ou seja, são 280 metros quadrados. Na cerimônia, quando a nova bandeira for acheada, haverá uma salva de 21 tiros de canhão com a execução do hino nacional. Ela vai subir, Roberto, o equivalente a 110 metros quadrados. Eu vou trazer agora, então, umas curiosidades, algumas informações sobre a nossa bandeira. Ela foi projetada por Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos com um desenho de Décio Vilares inspirada na bandeira do Império, que foi desenhada pelo pitor francês Jean-Baptiste Debré. O desenho, que a gente já conhece, é um losango amarelo no campo verde com a esfera azul celeste e uma faixa branca, onde tem a inscrição Ordem e Progresso, junto com as estrelas que representam o Cruzeiro do Sul e cada uma corresponde a um Estado brasileiro. Roberto, a gente continua aqui na Praça. Essa cerimônia está prestes a começar. Tá certo. É isso mesmo, Dani. Muito obrigado aí pelas informações. Nós vamos para um rápido intervalo e já já eu e o comandante Moutinho voltamos com mais detalhes da cerimônia da troca da bandeira, que está marcada para as 10 horas. Continue com a gente aqui na TV Brasil.